Trade com taxa zero, pra você comprar, pra você vender, pra você shortar, pra você longar, entrando e saindo com cripto, entrando e saindo com pix. Isso existe? Sim, existe, eu vou te mostrar agora. Bom, eu estou falando da Quantifury, uma corretora regulada que tem como objetivo te zerar as taxas, sempre taxas zeradas, pra você comprar, vender, alavancar, seja cripto, seja ações, eles têm dezenas de pares de criptomoedas, eles têm milhares de pares de ações, índices futuros, commodities, futuros de commodities, moedas, eles têm muita coisa dentro da plataforma e você sempre vai ter taxa zerada, não é promoção, não é limitado a alguns dias, é taxa zerada sempre. E pra te mostrar que a taxa da Quantifury é zerada e é zerada de verdade, eu quero te mostrar um long que eu estou fazendo no Bitcoin, no par Bitcoin dólar, que eu estou desde o dia 2 de outubro, desde esse dia aqui, dia 2 de outubro eu estou nessa posição, então já faz aí cerca de 19 dias, né? Então são 19 dias que eu estou nessa posição, eu entro aqui na minha ordem de compra com entrada em 28.300 e agora o preço do Bitcoin está em 29, você vê aqui em cima, aqui na direita, o preço do Bitcoin está 29.800 e quando eu clico aqui, eu abro e vejo que eu estou ganhando 4% nesse long, tá? Preço de compra, preço atual e eu economizei 13 dólares e 18 centavos de taxas até agora. Felipe, que taxas são essas? Bom, se eu tivesse numa Binance, numa Coinbase e qualquer outra corretora, eu estaria pagando pelo menos essas taxas por dois motivos. O primeiro motivo é que a corretora, toda vez que você compra ou vende, as corretoras no geral, elas pegam ali uma fizinha, que é um percentualzinho da taxa da moeda que você está negociando. E quando você longa ou shorta, ou seja, quando você se alavanca na corretora, as corretoras, elas te cobram uma taxinha que muitas vezes ela está oculta, que é uma taxa de funding, né? Então é uma taxa onde a corretora cobra para te emprestar moeda para você poder longar, shortar, enfim, alavancar. No caso da Quantifury, você tem taxa zerada e é uma taxa sempre zerada. Então olha só, eu estou nesses 19 dias economizando cerca de 13 dólares, eu estou falando aqui de 65, praticamente 70 reais economizados num único trade. E aí você vê que eu estou ganhando nesse trade aqui, 26 dólares, eu já fiz uma parcial, tá? Então eu entrei com mil dólares, eu alavanquei mil dólares nessa posição, o pessoal que está assistindo as nossas lives já viu essa posição que eu fiz, eu fiz uma realização de 50% de lucro, não paguei taxa. E o restante da minha operação, eu estou num lucro de 26 dólares. Significa que se eu estivesse pagando taxa para alguma corretora, boa parte do meu lucro estaria indo para a corretora. Ou seja, na Quantifury, o que eu ganhei de fato é meu, o que eu perdi de fato é meu. A corretora não vai levar nada meu, nenhuma taxinha a mais para eu poder operar. E já que estamos aqui no gráfico da Quantifury, a gente precisa falar dessa funcionalidade que é absurda. Só por aí já vale o teu cadastro. Por quê? Porque se você... Veja bem, eu estou aqui num gráfico do Trade In View, né? Estou num gráfico do Trade In View replicado aqui pela Quantifury. Se você hoje entrar no Trade In View e fizer o cadastro da conta paga, a conta prova, você vai pagar uma bolada por mês, uma bolada por ano só para ter os gráficos e indicadores ilimitados. E aqui na Quantifury, de forma gratuita, somente tendo a sua conta aqui dentro, você já tem todos esses indicadores, Fibonacci, você pode fazer um monte de coisa aqui que você tem no Trade In View pago, você vai ter gratuito aqui na Quantifury. Por exemplo, eu posso adicionar um indicador, por exemplo, média móvel, tá? Vamos botar uma MM aqui, uma média móvel, uma média móvel exponencial. Vamos botar uma média móvel exponencial aqui. Pronto. E eu tenho uma média móvel exponencial que eu posso, inclusive, mudar a cor, mudar o traço, o tamanho da cor, tudo o que eu quero aqui, e mudar os valores. Por exemplo, eu quero uma média móvel de 50, tá? Uma média exponencial, desculpa, de 50 períodos, tá? Então, eu consigo fazer tudo o que eu faço no Trade In View pago, eu consigo fazer aqui na Quantifury de forma gratuita, tá? E, obviamente, essa é uma vantagem, mas, na minha visão, a gigantesca vantagem é você fazer Trade sempre, sempre, sempre com taxa zero. Bom, e vale lembrar também que a Quantifury, ela pega o preço exato das corretoras em tempo real. Então, por exemplo, se eu quiser operar, por exemplo, Ethereum no par dólar, eu posso escolher a corretora aqui, ó, Coinbase ou Binance. E aí, a Quantifury opera um contrato sob diferença, onde o mesmo preço que tá no book da Binance ou da Coinbase, nesse exato momento, é o preço que você vai alongar ou shortar aqui. E é dessa forma que a Quantifury ganha o seu dinheiro, é com esses spreads provenientes da corretora, ou seja, da Coinbase e da Binance, entre outras corretoras, como Bolsa de Nova York, CME, a Bolsa de Chicago, tem Bolsas Europeias, ou seja, ela vai diretamente no contrato sob diferença, ela vai lá na corretora e vai pegar o spread proveniente da corretora. Aqui, na Quantifury, você vai sempre ter o mesmo preço exato. Se você abrir o gráfico da Quantifury e da Binance, você vai ver o mesmo centavo para o mesmo ativo sempre. Então, além de você poder operar criptomoedas, você pode também operar ações. Por exemplo, quem quiser operar uma ação da Tesla, é só você digitar aqui em cima o Tesla e você já vai ver aqui. Nesse momento, esse horário que eu tô gravando o vídeo, a ação, a Bolsa da Nasdaq, ela não tá aberta nesse momento, ou seja, não está em operação agora, por isso eu não consigo comprar nem vender, mas eu vou pegar exatamente o preço exato. Se você abrir a Nasdaq agora, você vai ver que o último preço da Tesla para hoje é 211 dólares e 93 centavos. Mas, como a gente fala muito de cripto aqui, com as criptomoedas você tem o tempo real, porque as corretoras não fecham, principalmente a Binance e a Coinbase, que são os contratos sob diferença que a Quantifury faz. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, shortar XRP, então eu digito aqui XRP, eu vou escolher qual bolsa que eu quero aqui em cima, no caso Coinbase ou Binance, vamos no caso aqui de Binance, tanto faz, tá? E eu posso abrir uma posição vendedora ou uma posição compradora, né? Então eu posso longar e shortar, e você vai ver aqui comigo como é extremamente simplificado você longar ou shortar. Antes de fazer essa operação, eu quero mostrar aqui para você, na página inicial aqui do trading da Quantifury, você clica aqui em poder de trading, tá? E é aqui que você vai regular a sua alavancagem. Por exemplo, se eu não quero ter nenhuma alavancagem, eu tenho 1.000 dólares, você vê que eu tenho 1.500 dólares aqui, meu poder de trading continua sendo 1.000 dólares, ou seja, eu não estou alavancando. Se eu quiser alavancar um pouquinho, eu consigo alavancar para duas vezes, meu poder de trading, com o mesmo valor depositado, subiu para 2.000, 6.000, 10.000, e você pode chegar até 1.000.000 de dólares aqui. Obviamente, eu não recomendo, tá? Obviamente, para 1.000.000 de dólares, eles vão pedir um depósito mínimo na sua conta de 50.000 dólares, né? Ou seja, você está alavancando aqui 20 vezes. Não recomendo que você faça essas alavancagens absurdas, mesmo porque a alavancagem, ela não serve para você ganhar mais dinheiro, e sim proteger o teu saldo na tua carteira. Então, veja, vamos supor que eu tenha, sei lá, um Bitcoin. Eu não vou mandar um Bitcoin para a corretora, seja ela qual for, seja a Quantifury, seja a Binance, seja qual for. Eu não vou mandar o Bitcoin. Um Bitcoin inteiro, se eu tenho um Bitcoin. Eu deixo 0,9, eu quero fazer trading, né? Eu deixo 0,9 na minha carteira, mando 0,1 para a corretora e eu posso alavancar em 10 vezes. E eu opero como se eu estivesse com 100% do meu dinheiro na corretora, só que ele está protegido na minha carteira. É importante a gente falar que por todas as seguranças que a Quantifury tem, e ela é regulamentada em Bahamas, aí você vai falar assim, nossa, Felipe, mas a FTX também era regulamentada? Não. Eles tinham apenas a empresa aberta nas Bahamas. A Quantifury, ela é oficialmente regulamentada pela CVM, pela SEC lá de Bahamas. E não só isso, eles são também, eles têm uma parceria com a Fireblocks, que é a principal custodiante do mercado cripto. Então, eles custodiam da Nubank, eles custodiam BTG Pactual, entre outros bancos e instituições financeiras. Ou seja, a Fireblocks hoje é a principal custodiante do mercado cripto. Então, você tem mais uma segurança na Quantifury. Por quê? Se você tem uma corretora tradicional aí do mercado cripto, digamos assim, tanto a parte tech quanto a parte de custódia é feita pela própria empresa. No caso da Quantifury, nós temos a parte tech feita pela Quantifury, e nós temos a custódia feita pela Fireblocks, que é a principal custodiante do mundo. Ou seja, a maioria das bolsas, a maioria das empresas hoje estão custodiando com a Fireblocks. Inclusive, eu deixo o site aqui da Fireblocks para você ver os milhares de clientes, bancos, banquinhos, bancos, bancões aí que a Fireblocks tem, tá? Vai estar aqui na descrição. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos a alavancagem simplificada. Eu posso jogar a minha alavancagem para cima, para baixo, e obviamente, se eu não quiser alavancar, eu posso deixar a alavancagem zerada aqui também. Eu gosto de deixar ela aqui em seis vezes, tá? É uma escolha minha. Então, com mil dólares, eu consigo operar até seis mil aqui, tá? Clico em confirmar, tá? Então, seu poder de trade está reduzido, porque eu estava com dez, né? Eu estava com dez, agora eu passo para seis, ok? E agora, eu posso simplesmente vir aqui, ó, negociar. Volto aqui, né? Na XRP, vamos aqui, colocar na XRP, XRP, o SDT, tá? Então, vamos operar esse contrato na Binance, tá? E eu posso fazer, deixa eu aumentar minha telinha aqui, na verdade, eu estava nessa aqui, pronto. E eu posso simplesmente clicar em comprar, abrir uma posição compradora ou vendedora. Por exemplo, eu acho, estou achando, fiz a minha análise aqui, tá? E eu acho que a XRP vai cair, por exemplo, eu clico aqui em vender, e eu posso fazer um short dessa posição, de 100% do valor que eu coloquei, mas obviamente eu não quero, eu vou botar aqui, por exemplo, 100 dólares, tá? Opa, 100 dólares, e eu posso abrir uma posição vendedora. Antes de fazer isso, eu posso colocar um stop. Então, eu vou colocar um stopzinho de 100% dessa posição, ou seja, de 100 dólares, onde, se por acaso, o preço superar 53, vamos até botar aqui, ó, vamos botar uma, uma, uma linha, uma linhazinha, vertical, horizontal aqui, né? Então, se por acaso, o preço do XRP superar o 53, vou até botar um pouquinho mais, se superar 50 e 4, eu serei 100% estopado, e ele já me calcula a minha perda que eu vou ter aqui. Então, vou perder, se por acaso eu for estopado, eu vou perder 4 dólares e 20. Vou clicar em confirmar, e eu posso também colocar uma ordem de target, né? Um alvo, por exemplo, poxa, se eu quero que a XRP, se eu acho que a XRP vai cair até aqui, eu posso colocar esse preço de alvo, ou posso deixar em aberto, tá? Vou deixar em aberto aqui, mas vou configurar essa ordem de venda. Qual que é essa minha ordem aqui, turma? Estou entrando num preço shortado, tá? Pra XRP, de 51. 0,5182, com 100 dólares, e com stop em 0,54 centavos. Vou clicar aqui em vender, que no final eu estou abrindo a posição, e pronto. Agora, eu estou shortando a posição. E ele já me mostra que em tempo real, qual que é o valor que eu estou ganhando ou perdendo. Então, olha só, nesse momento eu estou perdendo 0,02, tá? Ou seja, acabei de abrir minha posição. E o trade, ele vai andar pra cima, vai andar pra baixo, e se for contra mim, eu vou ser estopado, se ele for a favor, eu vou ganhar dinheiro. Eu marco aqui novamente, aqui nesse botãozinho aqui, você vai ver que eu já economizei logo de cara 0,04 centavos de dólar de taxas de comissões e taxas de empréstimo, né? Ou seja, aqui eu já não estou perdendo dinheiro. Ou seja, se eu encerrar essa posição agora, e eu posso encerrar ela aqui, eu simplesmente não vou ter nenhum prejuízo. A não ser esse 0,02 aqui que o mercado praticamente andou, né? Pra eu fazer isso, eu posso ou adicionar a posição, clicar aqui e adicionar, deixar maior a minha posição, posso aumentar a minha posição, ou eu posso reduzir a minha posição ou encerrar a minha posição. E eu vou encerrar a minha posição em 100, tá? Então, todas as ordens serão canceladas se prosseguir, tá? Então, eu vou clicar aqui em comprar, ou seja, fechei a posição. Então, eu vendi, né? Abri uma posição vendida, agora eu terminei ela, fiz uma posição comprada, ou seja, não perdi dinheiro nenhum, tá? Agora, se você olhar aqui, se a gente voltar aqui na Quantifur e botar no histórico de trading, você vai ver que posições abertas, eu tô nessa posição long de Bitcoin, onde eu já economizei mais de 13 dólares, e eu, como eu falei pra vocês, eu comecei ela dia 2 de outubro, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui é dia 21, então já são 19 dias, tá? E se eu vir aqui em posições fechadas, eu vou ver essa posição que eu acabei de fechar na XRP. Olha só, fechei a posição, paguei nada de trade, tá? De taxa de trade, tive uma variação aqui de 0.04, porque o preço oscilou da hora que eu abri e da hora que eu fechei, deu uma oscilaçãozinha, mas só pra você entender que eu não paguei nada, nada, nada de taxa, tá joia? Se por acaso eu tivesse feito essa operação errada, eu teria pago aqui mais do que eu teria ganho perdido aqui, né? Então eu teria pago 0.08, só que eu perdi 0.04, né? Porque oscilou ali, você entendeu, né? O preço deu uma oscilada. Agora, se eu tivesse numa outra corretora que cobra as taxas, eu teria perdido esse 0.04, mais o 0.08, ou seja, eu teria perdido aí mais ou menos 12 centavos de dólar, né? Só por um errinho que eu cometi de fazer uma posição que cliquei errado, tá joia? Então só pra você ver como é a Quantfury, ela tem aqui as taxas zeradas, zeradas. E bom, você já viu aqui, cara, você tem centenas de ações, milhares de ações, índice, olha só, S&P, tá? As principais ações americanas, né? As 500 maiores ações americanas, se eu clicar aqui pra expandir o gráfico, eu vou olhar o gráfico aqui do S&P, das 500 maiores ações, obviamente eu consigo longar e shortar, ou seja, eu posso apostar a favor, posso apostar contra, nesse momento o botão está desabilitado, porque olha só, o mercado aqui está fechado, né? Dá pra ver direitinho aqui nesse botão, o mercado está fechado, por isso ele fica inutilizado, é que eu não consigo fazer nenhuma operação agora, mas em horário que a bolsa está aberta, dia que a bolsa está aberta, obviamente você vai conseguir longar, shortar e fazer tudo isso aí. Bom, e pra fazer o cadastro na Quantifury é muito simples, eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição, você se inscreve, me ajuda aí, coloca o código BITNADA, tá? E no seu primeiro depósito, a partir de 50 dólares que você fizer o seu primeiro depósito, eles vão te dar uma recompensa de 3 dólares até 250 dólares, o que seria que mais ou menos 1.250 reais como recompensa para o seu primeiro depósito. E lembrando que é muito fácil você mandar PIX e receber e comprar criptomoeda aqui dentro da Quantifury, por exemplo, você vem aqui em conta, carteira spot, tá? Você pode ver aqui em Brasília, real, né? BRL, você clica aqui, clica em depósito, vai botar o seu nome, o seu sobrenome, aqui apelido, seria sobrenome, tá? O seu CPF, que o meu aqui está oculto por questão de segurança, quando você clicar em continuar, vamos colocar aqui, quando você clicar em continuar, ele vai abrir um QR Code para você fazer o PIX, tá? Então você pode entrar via PIX na Quantifury. Então, poxa, eu quero entrar da minha conta corrente, 50 reais, 200 reais, mil reais, 10 mil reais, não importa, quero fazer um PIX para a corretora, pumba, coisa mais fácil, tá? Depois que você fizer aqui, quase que instantaneamente, vai entrar esse dinheiro aqui para a corretora e com o seu dinheiro em BRL, você pode fazer uma compra de Bitcoin Spot, tá? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DAE, USDT, Dash, Link, Solana, entre outras moedas. Por exemplo, eu clico aqui em BRL, que é onde vai ser creditado o meu dinheiro, né? Do meu PIX, você vê que eu já tenho aqui 298 reais, eu clico em converter e, por exemplo, eu vou comprar Bitcoin, tá? E eu posso escolher aqui, eu quero esses quase 300 reais aqui em Bitcoin, beleza, 0.0197, papapá. Ah não, eu quero só metade, quero só comprar 150 reais, então eu posso digitar aqui, 150 reais, eu vou comprar o equivalente a 0.09 de Bitcoin, tá? E aí, eu quero comprar tudo, nesse momento, eu vou comprar esses 298 reais aqui em Bitcoin, e seleciona a moeda que eu quero, tá? E eu venho aqui embaixo, clico em converter, vou converter, meu saldo está convertido, tá? Deixa ele me dar a confirmação, meu saldo agora está convertido, olha só, eu não tenho mais aquele BRL, você vê que está zerado, só que agora eu tenho Bitcoin, eu tenho aqui aquele 0.001978 Bitcoin, olha que legal. E dessa forma, óbvio, você pode sacar para a sua carteira, tá? Então você pode vir aqui, clicar em retirar e sacar o Bitcoin, ou a criptomoeda que você tem para a sua carteira, ou você pode, inclusive, depositar Bitcoin e outras criptomoedas. Poxa, Felipe, eu não quero entrar com Pix, tá? Eu não quero entrar com Pix, eu quero entrar com cripto. Beleza, você simplesmente vai mandar cripto para o endereço que eles vão gerar, tá? No caso aqui eu estou mostrando o Bitcoin, mas tem outras moedas, por exemplo, Ethereum, por exemplo, SDT, tá? Então, por exemplo, aqui o SDC, eu quero mandar o SDC, vai clicar em SDC, vai clicar em depósito, e ele vai mostrar a conta para você em USDC, tá? Você copia aqui, ou vai no QR Code e deposita aqui, vai entrar em USDC, e você também pode fazer essa conversão para Bitcoin, para outra coisa aqui dentro da Quantifury, tá joia? Bom, então essa foi a Quantifury, uma corretora regulamentada que aceita milhares de pares de ações, dezenas de pares de cripto, sempre com taxa zero, sempre taxa zerada, ou seja, chega de pagar para corretoras, chega de ficar pagando taxinha para corretoras. E antes que alguém pergunte, Felipe, mas como é que faz? Como é que eles não ganham? Como é que eles não ganham? Sim, como a gente já falou no vídeo, eles ganham tendo a contraparte, sempre proveniente da Bolsa, e não é o primeiro modelo de negócios com taxa zero. Por exemplo, você tem a E-Trade, você tem nos Estados Unidos, Robin Hood, você tem a Charlie Schwab, você já tem corretoras de longuíssima data, líderes de mercado que estão com esse modelo de taxa zero. Bom, vai fazer sua conta? Lembre-se sempre, corretoras sempre são caixas pretas, você só coloca na corretora o dinheiro que você vai fazer trade, que você quer negociar. A gente entende, e eu sou um deles, que entende que a criptomoeda, o teu Bitcoin, ele tem que ficar na sua carteira. Então, para quem gosta de fazer trade, ok, vai lá, faz o seu tradezinho, faz o seu lucrinho. Agora, a maioria do seu saldo, a gigantesca maior parte do seu saldo, tem que ficar na sua carteira. Por esse vídeo é isso, se você gostou, dá um like para nós, se você não gostou, dá o like também. Se inscreve aqui no canal Bitnada, tamo junto e até a próxima. Tchau,